Fala camaradas, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Jogar em Família. Eu sou o Agarbi e no vídeo de hoje vamos trazer aqui a top 10 dicas para você conseguir vencer a zona do pesadelo. Sem muita delongas, bora para o vídeo. Nessa dica pessoal, vamos ensinar a preparar o seu personagem para enfrentar a zona do pesadelo. Então nessa tela vai em Gerenciar a Comunidade, Crie uma Comunidade Nova, pula o tutorial sem problema. Pode escolher qualquer mapa, eu gosto de utilizar aqui o Provencilist para isso. Coloque aqui na dificuldade a zona verde e aqui você já tem que ter terminado o jogo na zona verde grande ou na zona normal. Então escolha a habilidade Mobilização do Militar. E outra que eu recomendo aqui para fazer essa dica é a Xerife, tá? Porque o pessoal da comunidade vai entregar uma tela logo no início do jogo. Pode ser o Vendedor também, tá? Só que o Vendedor não tem itens tão bons quanto o do Xerife no início do jogo aí para fazer essa dica. Em seguida aqui, você vai escolher os três personagens que você quer levar para a zona do pesadelo. Então vamos colocar aqui três personagens aleatórios e iniciar a comunidade. pode pular aqui a história. Aqui ó, o personagem já está zerado. Pode ver sem material nenhum. O outro aqui eu já tenho material. E o outro aqui também já tem material, mas os três podiam estar zerados aqui para fazer isso aqui. Então já vem correndo aqui ó. Aqui sempre tem material. ó, pegou o material. Pegou o material. Já passo o material para o outro. E vamos lá ocupar a base logo. E com a base ocupada ó. Pode ver o tanto de material que ela vem. Então já pego aqui. E com a base ocupada ó. Pode ver o tanto de material que ela vem. Então já pego aqui. uma ponto cinquenta. Deixa ponto cinquenta no... na mochila. Pega a munição da ponto cinquenta. Pega com o rifle. que vai ser fundamental para a zona do pesadelo. Esse personagem aqui já tem galão de gasolina. Por início da zona do pesadelo. E já tem aqui o medicamento. Se você não fizer o medicamento pode pegar material ou outro recurso. recurso. E no outro personagem aqui ó. A pipoca já está completa. A Shirley. Então muda para esse personagem. Mesma coisa. Tá? Coloca o... a ponto cinquenta e a metalhadora nela. Então pra vocês verem aqui ó. O personagem que nós utilizamos. Foi a Collins. Tá aqui ó. Ponto cinquenta e a metalhadora. Sem problema. Vamos sair do jogo. sair primeiro principal. Vamos voltar. Da gerenciar comunidade. Nessa daqui. Vamos excluir a comunidade. em seguida. Em seguida. Vamos fazer novamente. Então pular tutorial. Providência lead. Zona verde. Aceitar. Mesma coisa aqui. Liga e militar. E xerife. Continuar. E escolher aqueles mesmos três personagens. Tá? Então... aqui vamos... aqui a pipoca. Olhos. E a... Shirley. Sim. Vamos iniciar. E quando começar. Pode observar ó. Ela já começou aqui com... recurso aqui de comida. A outra. Já começou aqui com o recurso ali que ela pegou. Daquela gameplay que... que a gente encerrou. Que é o material. Tá aqui ó. A ponto cinquenta. A metralhadora. O rifle melhor dizendo. Com a munição. Galão de gasolina. Tá? que tá aqui ó. É... Vamos... Vamos... Fazer a mesma coisa. Tem aqui. Pega o recurso. Aqui apareceu munição agora. Não foi mais... o de saúde. A gente passa... o recurso pra outro personagem. Pega o que tá aqui. E... Subindo na base. Faz a mesma coisa. Pega a munição. Pega a ponto cinquenta. Pega a metralhadora. E o seu personagem vai estar preparado. essa é a dica número um. Preparar a base. A preparação da base para a ameaça zumbi é fundamental. Porque a ameaça zumbi... ela dá bastante influência. Do seu jogador. E a influência é a moeda de troca aqui do... do nosso jogo. Então... Pra preparar a base. Primeiro. O teu personagem. Esse aqui é um... digamos que é o meu personagem principal. Tá aqui. Tá com o armamento normal dele. Aqui na comunidade ó. Se você mudar. Ó. Pode ver. Ele tá com uma arma ponto cinquenta. Então... a preparação da comunidade é isso. Deixa um... uma ponto cinquenta. Deixa o outro... aqui ó. Ponto cinquenta também. E pode observar. Tem só... a arma só. Ó. Esse aqui. Era... tem a metralhadora. Isso aqui. Uma outra metralhadora. Ó. Outra metralhadora. Tá. Pode observar. A base... ela é preparada. É... É importantíssima aí. Que tenha... um personagem com ponto cinquenta. Ou dois personagens aí com ponto cinquenta. E o restante aí com... com metralhadora. Pra ameaça zumbi. Esses personagens. Ó. Ponto cinquenta. Eles não precisam... tá com munição... no... no armamento. Tá. Se ele tiver com... o armamento. Sem munição. Ele vai atirar de qualquer forma. Que nem esse personagem aqui ó. Ele tá com o armamento sem munição. Mas se tiver uma ameaça zumbi. Ele vai atirar. Então essa dica daí é muito boa. Pra ameaça... zumbi em casa. Preparar o veículo. Sempre que... for sair com o carro. Então tá aqui ó. Coloque aí um galão nele. E coloque aí um kit de ferramenta. Principalmente... Kit de ferramenta. Por quê? Porque o galão... é só você verificar aqui ó. O nível ali de combustível. Você dá pra saber se... vai ficar na mão ou não. Agora... Kit de ferramenta. Então... Nem sempre você vai saber quando que seu carro vai ser destruído. Às vezes você tentando fugir... de uma horda. Você entra no carro. A horda sobe em cima do teu carro. E aí já era. Teu carro ele é destruído. Então... tenha sempre... o... principalmente... o kit de ferramenta na mala do carro. Solicitar suprimento aos enclaves. Pessoal... uma dica importantíssima aqui ó. É com relação... a... reabastecimento. Então... alguns enclaves ó. Fornece pra gente aqui. Entregas de suprimento. Então... Como você pode observar aqui. Reabastecimento de combate. Acabei de usar. Por isso que... tá o contador. Assistência na estrada. Então... São 150 diferenças que gasta. Mas que vale a pena. Então esse reabastecimento de combate. Quando você for utilizar. Fica atento na arma do teu personagem. Então a minha arma... eu normalmente coloco uma 762. Que é uma arma que eu costumo usar no dia a dia. Com silenciador. E quando eu vou lá. Pegar o reabastecimento de combate. Ele vem... munição... 762. Então vamos usar aqui... o... Assistência na estrada. Pra vocês verem. Então... é esse símbolo aqui de paraquedas. E... vamos lá. Ó... Tá aqui ó. Kit avançado de ferramenta. Galão de combustível. Tá. Não é sempre que vem o kit avançado de ferramenta não. Tá pessoal. Às vezes vem o... Kit básico. Utilize o comando rádio. Utilizando comandos rádios pessoal. Então... temos alguns comandos rádios muito importantes. Então podem observar ali ó. Tem uma horda ali. Um... selvagem. Vou ter que usar. Vou ter que matar o selvagem antes de usar o comando rádio. E temos uma outra horda maior ainda... aqui na frente. Então a gente vem aqui. Seleciona o comando rádio aqui. Ataque de artilharia. E ele vai soltar... Granadas de artilharia ali naquela região. Ó... Pode ver ó. E essa horda... Ela é atraída pra área. E acaba com a horda. Temos também... Outro comando rádio aqui. Acabou atraindo um pouco mais ali na região. Nós temos aqui ó. Franco atirador no telhado. Que ele... Fornece um sniper que fica atirando... No... No zumbis próximos aqui do nosso personagem. Que é muito importante. Utilize o seguidor. Utilização de seguidor pessoal. Então tá aqui ó. Temos aqui um seguidor. Pegamos o seguidor aqui na base. E ele é muito importante pra quê? Porque... Além dele... Ser uma isca. Pra atrair... A horda pra cima dele. Ele também acaba salvando... A gente quando a gente precisa. Tá. Então temos aí uma horda. E o seguidor tá sempre com a gente ó. Viu os zumbis tudo indo pra cima dele? É claro que... A gente tem que salvar ele também né. Porque se... A gente deixar a horda. Ela mata ele. Tá. Então... Ele atrai a horda pra cima dele. Ele tem... O armamento dele. Que ajuda... A derrubar os zumbis. E tá ele ajudando a gente. Tá. O zumbi tá em cima de mim aqui. Mas ele tá atirando também. Poderia ser pior a situação. Viram a importância aí do seguidor. E a horda foi embora. Derrubamos a horda. Escolha as melhores habilidades. Existem duas habilidades fundamentais pra zona do pesadelo. Que é a furtividade. Como podem observar aqui. Ele consegue... Dizimar hordas. Exterminar hordas inteiras. Só indo por trás do zumbi. E derrubando ele. E tem o disparo. Tá. Então o disparo. É aquela habilidade que a gente atira. A gente aperta o botão. E acerta direto na cabeça do... Do zumbi. Então essa habilidade aqui eu recomendo. São as duas fundamentais para zona do pesadelo. Então procurem ter essas duas habilidades. Tá. Furtividade e disparo. Mude a liderança para melhorar a base. A mudança de líder pessoal. Então ela é importante no jogo. Por quê? Porque se você observar aqui. Nossa base. Existem instalações. Que somente o líder consegue produzir. Então por exemplo. Arsenal. Arsenal. Só quem consegue produzir arsenal. É o líder militar. E o arsenal é importante para. Fazer aqui ó. Qualquer tipo de munição. Então eu jogo muito com a 762. Então vai lá. E produz 762. Isso. E não só a produção de munição. Como se tiver faltando munição. Só vim aqui ó. E produzir munição ó. Como recurso. Não só a sinal faz isso. Como também a oficina. Tá. Mas a oficina. Ela só produz. Esse tipo daqui de munição ó. Tá. Ela não produz específico. 762. Ou. Qualquer outro tipo de calibre. Então essa. Dica é importante aqui ó. Porque eu posso ter. Um arsenal aqui. E se eu mudar. O líder. Tem essa outra instalação aqui. Então salão. É só. Eu destruir o salão. E construir. Uma instalação. De líder. Tá. Então. Pra destituir. O líder. Então tá aqui ó. Nosso líder. Tá. Ele. É o nosso líder militar. Eu posso. Só apertar aqui o botão aqui ó. Pra rebaixar líder. Você tem certeza? Sim. Confirmar. Feito isso. A gente vai lá falar com ele. Então. Cadê o. Ó. Costuma aparecer ali no mini mapa. Uma setinha. Mostrando o local que ele está. Pra poder rebaixar ele. Ó. Ele tá aqui ó. A gente vem aqui ó. E. Rebaixa o líder. Feito isso. O líder. Ele vai voltar. Pro nível de cidadão. Ele vai deixar de ser líder. Vai ter. Uma penalidade. Na moral. Mas. Aí você vem. Na comunidade. E. Seleciona. Um novo líder. De preferência. Um líder. Xerife. Comerciante. Ou construtor. Cada um. É importante ali. Pra poder. Construir. Em situações específicas. Na base. Na base. Feito isso. Eu. Permaneceria. Com arsenal. E nesse outro local aqui. Onde. Atualmente. Está o salão. Eu poderia colocar. Por exemplo. Um armazém. Para poder chamar. Os comerciantes. Ou. Eu poderia colocar. Uma torre de vigia. Do líder. Construtor. Caso. Essa base. Não tivesse. Uma torre de vigia boa. Tá. Então. Fica. Uma dica. Para você ter. Quantas instalações de líder. Você quiser. Na base. Para isso. Basta rebaixar o líder. Atual. E colocar. A nova liderança. Ajude. Os enclaves. Outra dica importante. Pessoal. É com relação. Aqui. As missões. Do jogo. Então. Está ali. Objetivo. Objetivo da história. Essa missão. Você pode deixar por último. Porque. Quando você finaliza. As diversas missões. Que aparecem aqui. No objetivo da história. Você. Finaliza o jogo. Objetivo externo. Então. Esse aqui. Eu recomendo fazer. Que. São as missões. Que aparecem de enclave. Tudo que é enclave. Vai aparecer aqui. No objetivo externo. Então. Façam as missões de enclave. Porque. Terminando. As missões de enclave. Eles vão fornecer. Comando rádio. Vão fornecer aliados. Para você recrutar. Ou. Vão. Dar bônus. Para sua comunidade. Para sua comunidade. Então. É importantíssimo. Fazer a missão de enclave. E elas possuem tempo. Para fazer. Comerciante ambulante. Tá. Então. Tudo que é missão. Que aparece aqui. De comerciante ambulante. Vale. A pena. Ir lá. Verificar. Então. Comerciante ambulante. Sempre tem item bom. E na transmissão misteriosa. São missões. Que aparecem aqui. Ou melhor. Metas de ambiente. São missões. Que aparecem. Que. Às vezes. Vocês podem fazer. Ou não. Tá. Se você fizer. Você vai ganhar coisa boa. Se você não fizer. Também. Tanto faz. Então. São esses tipos aqui. De missões. Que o jogo tem. Então. Recomendo. Tudo que é objetivo externo. Você. Fazer. Para que a gente consiga. Fazer uma comunidade forte. Use armas. Silenciosas. Utilização. De arma. Com silenciador. Na zona do pesadelo. Tá. Então. Temos aqui. O rifle. Ponto 22. Um silenciador. Então. Ele é uma arma. Muito boa. Para utilizar. Temos. Bestas. Tá. Então. Besta leve. Besta clássica. Besta de repetição automática. Eco. X3. Tá. Então. Temos vários tipos de. Besta. Besta de caça. Recomendo. Utilizar essa aqui ó. Besta de repetição automática. Eco. X3. Porque a cadência de tiro dela. É muito boa. E como é que a gente consegue. Essa arma. É. Derrotando alguém. Do garra vermelha. É. Isso mesmo. Tem missão. Que aparece o garra vermelha. Você vai lá e derrota ele. E você consegue. No corpo dele. Essa. Besta. Mas também. Recomendo aqui ó. Então. Temos aqui ó. Armamento. 762. A gente coloca. O silenciador. Nele. E. Ele está pronto. Para. Missão. Pode ver aqui ó. Rifle RTX Stormbringer. E o rifle de guarda eterna. Tá. É. E essa. Aqui ó. R15. Rifle M4A1. Com mira. Rifle M4A1. Pode utilizar qualquer um desses aqui. Contanto que ele esteja com. Silenciador. Pessoal. Então. Silenciador. É fundamental. Na zona do pesadelo. E ainda mais. É. Utilizando a furtividade. Junto. O silenciador. Então. Fica muito bom. Para não atrair hordas. Fica essa dica. Bom. Muito obrigado aí pessoal. Por ter assistido. Então. Se você gostou do vídeo. Deixe o seu like. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal. E. Até a próxima. Um forte abraço a todos. E fui. Tchau. 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 Tchau.